Não marcha, não marcha Grand March, thank you Agora nós teremos o momento de Grand March Ok? Onde a casa A house é de 5 anos Vai marchar A casa é um pedreão Isso mesmo Então elas vão marchar e marchar forte Tem o beat preparado? Não é pra mexer Então ó, ele é de lá em cima Porque o Grand March de uma casa É um grande momento da noite Ok? Ok Olha só É só beber com água É só uma informação do Maroquia A gente está ouvindo aqui Muita gente aqui no bairro Música 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 Música